Olá pessoal, estou aqui para lançar o desafio Voz à Obra 133, 133, difícil de falar, desafios. E, nessa semana, nós temos um texto mais sério, um texto em que a locução também tem que ser séria. E a gravação original desse texto foi feita no século passado, fui eu que dirigi, com o Odilon Wagner, que naquela época era mais novo, como eu também era. Enfim, era uma campanha do Ministério da Saúde, bem bacana, na verdade sério, mas bacana, porque o assunto era um assunto que preocupava muito a desidratação das crianças e tudo mais. Então, foi na época que foi lançado, assim, mais popularmente, o soro caseiro, né? Que é feito com uma pitada de açúcar, uma pitada de sal, ou a medida não era exatamente essa, existia até um medidor, mas enfim. Mas é um texto pesado, dramático, então a interpretação vai ter que ser nessa pegada. Bom, mas vamos lá. De qualquer maneira, a avaliação a gente vai fazer na quarta-feira, dia 24. O destaque a gente publica na segunda-feira seguinte, dia 29. Nesta segunda-feira, dia 22, a gente publica os destaques do desafio 132. Bom, também queria avisar que a gente, agora, nessa semana que entra, a gente vai fazer uma Orange Week, que é a Black Week do Voz à Obra. E é Orange porque é laranja a cor do nosso logotipo. E a gente vai dar 25% de desconto em todos os nossos serviços, portfólios, Master Coaching e também no curso Voz à Obra Online. Então, é uma oportunidade realmente única de ter serviços de pós-graduação e locução a preços módicos. 25% é um descontaço. Bom, voltando a falar sobre o desafio, para quem quiser participar, que está chegando agora, precisa se inscrever em vozaobra.com barra hashtag desafio para receber o texto. E quem está na minha lista, tem recebido os e-mails, se não estiver recebendo, precisa dar uma procurada no spam ou, no caso do Gmail, também na aba promoções. Se não receber, se não tiver recebido, nem em nenhuma dos dois lugares, aí precisa se inscrever de novo e aí é novamente vozaobra.com barra hashtag desafio. Bom, para participar, você pega o texto, grava em qualquer, isso para quem não está acostumado, e também se receber um e-mail com o texto e não souber como fazer, eu vou tentar explicar agora, e se receber e não souber como fazer, responde o e-mail que eu mando um passo a passo. Mas, de qualquer maneira, para participar é fácil, você grava o seu texto em qualquer meio, pode ser gravador digital, pode ser celular, computador, com microfone, sem microfone, microfone, computador, não importa a qualidade da gravação, importa a qualidade da interpretação. Não estou julgando se você tem compressor, se você grava com norma, grava com microfone de qualquer um, não importa, não importa. Então, o importante é interpretar legal e pegar esse arquivo que vai gerar da sua gravação, subir no SoundCloud, SoundCloud.com é um tocador de som, e aí, o que acontece é que você precisa abrir uma conta grátis, lá, é grátis, não paga nada, tem escrito upload, você clica, ele manda procurar ou no seu celular ou no seu computador, onde estiver a sua gravação, você clica, faz o upload e automaticamente a sua gravação vai para o SoundCloud, aí, quando, no final, você salva, aí isso vai gerar um endereço em cima, www.soundcloud.com, barra, aí é o nome do teu arquivo. Então, aí, isso você copia e vai no post, no post do desafio 133, nos comentários você cola esse link que você copiou no www.soundcloud.com.br, e aí você está participando do desafio Voz à Obra 133. Bom, agora, vamos falar um pouquinho do texto, né? O texto, como eu já falei, tem que ter uma interpretação dramática, né? O assunto é seríssimo, né? Então, a diarreia mata. Isso aí tem que ser definitivo, uma coisa pesada, até se for o caso, mas tem que ser com sentimento, ou seja, não é, a diarreia mata, a diarreia mata, não, a diarreia mata, ponto final, ponto final, aí não é ponto exclamação. Mata porque faz o corpo perder água até desidratar, aí é ponto exclamação. Mata 160 mil crianças por ano, 160 mil, também dramático. Relaxa um pouco, campanha, não é? Relaxa, campanha do suro, não é isso, é sério, mas sem ser tão pesado. Campanha do suro caseiro contra a diarreia, uma receita caseira, mas que vale uma vida, aí sim pode suavizar um pouco. Ministério da Saúde, governo federal, Brasil de todos. Então, é importante ser sério, ser bem enfático nesses pontos com dramaticidade e relaxar em alguns detalhes para não ficar uma coisa tétrica, mas tem que ser bem pesado, porque não é pesado de voz, não é diarreia mata, não é isso, não é isso. É firmeza na interpretação. Bom, então, antes de terminar, só queria, então, recapitular que a avaliação vai ser na quarta-feira, dia 24 do 11, o destaque a gente publica no dia 29 do 11, na outra segunda-feira, e nessa semana nós teremos o Orange Week, que é a Black Week do Voz à Obra, que a gente vai dar 25% de desconto em nossos serviços, que são portfólios, Master Coaching e Voz à Obra Online, que é o curso online do Voz à Obra. Então, espero que vocês caprichem aí nessa gravação, não é uma gravação complicada, mas tem que ter todo esse peso que o assunto pede. Então, não adianta colocar muito caco, fazer brincadeirinha, não é isso, não é isso que vai funcionar, certo? Então, espero aí na quarta-feira ter bastante gente participando e Voz à Obra!